Meus queridos e minhas queridas, professor Alisson Barros na área, aqui no meu, no seu, no nosso Psicologia Nova. E eu vou falar pra vocês bem rapidamente sobre esse nosso curso, o curso Nitro, de questões discursivas, estudos de caso, redações. Sim, nós abordamos tudo isso. Então, como que esse curso funciona? Eu tenho um vídeo de meia hora dentro do nosso curso, nosso primeiro vídeo, explicando direitinho como é que funcionam as datas, a entrega, a forma de correção. Mas aqui eu já vou dar um preview pra você, olha só. Nós temos 30 temas, 10 temas a cada rodada. E você vai escolher um desses temas, vai redigir o seu estudo de caso, ou redação, ou sua discursiva, ou chame do que quiser. Mas é escrito e você vai enviar pra mim. Eu vou corrigir, mandar de volta pra você, com o nosso Espelho de Correção, as avaliações que eu faço, pontos positivos, negativos, recomendações pra próxima discursiva. E você vai aprender de verdade a escrever. Seja um estudo de caso, de 30 linhas, de 60 linhas, e a gente dá conta disso. Seja também um tema geral, em 15 linhas, em 30 linhas. Tem questão lá falando sobre publicidade infantil. Será que você dá conta de resolver isso? Questão sobre Lei Maria da Penha, sobre depoimento especial. Muito espelho de correção, tem muito espelho de correção. Tem questão real que aluno nosso fez, passou em concurso, e cedeu pra nós utilizarmos nesse curso. Tem tudo o que vocês precisam de verdade para escrever bem pra área da psicologia. Ah, Alisson, mas a tia Nádia da quarta série falou que eu escrevo muito bem. Pois é, mas a sua banca não é a tia Nádia. Então, esse nosso curso vai valer pra bancas como Banca CESP, FCC, FGV, IADS, IDECAM, IBAN, qualquer uma. Por quê? Os princípios são os mesmos. Eu ensino vocês a ler um edital, e talvez já pelo edital saber o que vai ser cobrado, ok? A organizar as informações, a administrar os conteúdos, argumentos, como é que isso funciona, a ordem de proposição, o fechamento, será que tem introdução, será que não tem? Quem é aluno nosso do NITRO já sabe essa resposta de core salteado. Se você fizer bem esse curso, dificilmente você vai precisar de um outro curso de discursivas até a data da sua nomeação. Acredite no que eu estou dizendo. Vale a pena, e você vai entrar em um nível, e certamente vai sair em outro. Não tem nenhum curso no Brasil voltado para discursivas de psicologia, que apresente os espelhos de correção. Mostre a experiência que nós temos, sei lá, com espelhos de correção de bancas bem diferentes, por exemplo, um espelho em forma de texto, em forma de itens, em forma de tópicos, como que nós nos direcionamos para isso. Nenhum outro curso de correção ensina para vocês como organizar por mapas mentais, ensina a organizar por tópico frasal, para a área da psicologia, como nós fazemos. Então, está bem caprichado. Nós já estouramos a carga horária prometida do nosso curso. Está muito bacana, vale muito a pena. É um curso que eu tenho bastante orgulho, porque desde 2012 eu trabalho com isso, e eu tenho certeza que você também vai fazer esse curso valer a pena. Então, entra nesse curso. Se tiver alguma dúvida, conversa com o Batman, manda um WhatsApp direto para mim, que a gente troca uma ideia super saudável, super bacana, porque aqui é olho no olho. O concurso público mudou a minha vida, a minha aprovação no meu cargo atual como servidor público mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e também pode mudar a sua. Eu acredito que esse caminho pode ser mais rápido para você entrar nesse curso. Um abraço e te vejo na primeira aula. Tchau! E eu esqueci de falar o mais importante. O mais importante, muita gente pergunta, não que seja necessariamente mais importante, é o nosso calendário de correção. Todo mês eu lanço um calendário novo com três datas para vocês entregarem. A primeira redação, a segunda e a terceira redação. Professor, eu perdi. Não tem problema. Manda no próximo calendário. Eu não quero que você deixe de enviar a sua redação, porque de verdade, eu quero corrigir. Ver até os seus errinhos de português aí. Tranquilo? Então, se você entrou no curso e ainda não enviou, dá uma olhada, porque todo mês nós alteramos esse calendário e eu quero corrigir a sua redação. Não fique de fora, de verdade. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Se você quiser correr conosco, você vai correr. Vamos junto! E aí Tchau.